Música Meus amigos, minhas amigas, o Gazeta Alerta não é fenômeno de audiência apenas na capital. Com três equipes de reportagem aqui em Rio Branco e correspondentes nas principais cidades acrianas, o programa conquistou também o público do interior. E o digam os cruzeirenses, que desde o início deste ano compartilham conosco a alegria de assistir o programa ao vivo em sua cidade. A exemplo da capital em Cruzeiro do Sul, o Gazeta Alerta já se consolidou como um programa obrigatório no horário de meio-dia, no horário do almoço. Vamos acompanhar comigo o trabalho da repórter Luciana Teixeira. Ficando imagens aqui, Rui. Roda as imagens. Parabéns, Gazeta Alerta! E é assim que abrimos a nossa matéria. Afinal, o parabéns é merecido, pois o Gazeta Alerta vem conquistando um público cada vez maior em Cruzeiro do Sul. A programação ao vivo da rede Gazeta de Comunicação é responsável por esse espaço conquistado e vem fazendo com que os cruzeirenses se sintam cada vez mais interligados com todo o estado do Acre. Você assiste o Gazeta Alerta? Assisto, sim. Assisto? Claro, assisto, né? E é um programa excelente. Assisto. Aliás, é um programa muito bom que tem trazido notícias muito boas pra gente saber o que está acontecendo no estado. E isso é maravilhoso. O Gazeta Alerta, com sua forte característica de dar voz ao povo, já tem fã de carteirinha em Cruzeiro do Sul. Marta de Souza, moradora da Avenida Copacabana, por exemplo, conta as horas para acompanhar o jornal. Eu gosto do Gazeta Alerta, primeiramente porque eu vejo as notícias apresentadas ali ao vivo mesmo. Eu vejo muitas vezes, quando a gente vai fazer reclamação, eu vejo o Edvaldo, o Rogério. Muitas vezes eles falam mesmo, dão bronca mesmo nas pessoas, seja no governo, seja no município. Sentada, fazendo suas posturas, mas ao mesmo tempo ligada no Gazeta Alerta. A aposentada Eunilva Moreira e sua família também não perdem de acompanhar a nossa programação. Postura e assisto. Sempre, sempre. Acompanhando a apresentação de Edvaldo Souza ou de Rogério Benceslau com as notícias de Cruzeiro do Sul e de todo o Acre, encontramos no bairro da Lagoa essa família toda reunida. O Gazeta Alerta é muito importante. Dá notícia do nosso Acre todo e todos os municípios do Acre levam notícia, né? E então, quem assiste o Gazeta Alerta? Como diz o povo cruzeirense, nossa, já estão muitas pessoas, gente simples e de todas as camadas sociais. E ao saber que o jornal faz aniversário, muitos querem deixar seu recadinho. É muito bom e eu parabenizo essa emissora, né? E parabenizo vocês também, que os repórteres da Gazeta Alerta. Quero aproveitar e parabenizar o programa de vocês, que é referência, né? E tá aí com todo sucesso e que continue sendo esse sucesso todo no nosso estado, né? Parabéns. Eu gosto muito de assistir, você tá na sua casa, sabendo as notícias. Muito bom. Então, toda a equipe, um parabéns todo especial. De Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira, para o Gazeta Alerta. De Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira, para o Gazeta Alerta.